Então, eu sou arquiteto urbanista de formação, sempre tive uma carreira acadêmica voltada para educação profissional e ensino superior. Então, eu não nasci empreendedora, mas eu tive que ser empreendedora porque em 2016 eu recebi um aluno surdo, eu não sabia como trabalhar com ele, eu não sabia nada sobre a cultura surda, eu não me comunicava em Libras e a gente, como não tem essa proximidade, a gente tem uma série de pré-conceitos, o nome é exatamente esse. Então, eu achava que ele não queria estudar, eu concentrei de forma errada o ensinamento do meu conteúdo em cima do intérprete e depois a gente vai, depois eu descobri isso justamente porque eu mergulhei na cultura surda e na educação para pessoas surdas. Ele acabou desistindo porque as aulas não eram adaptadas, eu tinha que ter tido algumas técnicas iniciais de abordagem que eu não sabia, a minha escola não era preparada para recebê-los e ali impactou a minha vida profissional e a minha vida pessoal. O que era apenas um aluno, impactou uma situação que tornou um propósito e aí eu tinha que trabalhar já com inovação tecnológica e social, inclusive na área da educação e aquilo, o tamanho do impacto na minha vida foi porque eu sempre tentei melhorar a qualidade do ensino para que as pessoas entendessem e com esse aluno eu não tinha feito isso, não tinha conseguido fazer. Então, nós sabemos que a educação para surdos é um caminho árduo e o nosso propósito começou em lançar luzes nesse caminho. Então, a Clumier tem o objetivo justamente de preparar, de qualificar essas pessoas no mercado de trabalho e não só qualificar, porque a gente via por um lado os surdos que tentavam se qualificar e por outras empresas que não sabiam o que fazer com eles, não sabem ainda. Então, a gente qualificava e eles continuavam estagnados antes de entrar no mercado de trabalho. E se, por outro lado, ele entrava na empresa, ele não ficava por muito tempo, porque as empresas não sabiam como lidar com eles. Então, a gente percebeu que eram duas pontas que pareciam ser distantes, mas que tinham um caminho de ligação. Então, em 2017 eu fiz um primeiro mock-up desse projeto, era um projeto caro, ainda é um projeto caro, e uma empresa patrocinou e aí eu validei, validei junto com pessoas surdas e foi super certo. Só que o que acontece? Existia na Janine uma dívida muito grande na educação. Então, a minha primeira ideia com a Clumier foi justamente de criar um laboratório virtual de aprendizagem, só que de repente não era o que o surdo precisava naquele momento. Então, após validar tudo isso, eu passei no programa Centelha, fomos aprovados, aí entrei na incubadora da Serra, depois na incubadora da Insight, e quando eu optei por duas incubadoras diferentes, é porque eu precisava fortalecer as minhas competências empreendedoras, que o foco da Insight para nós foi justamente o modelo de negócio, precificação, mas eu precisava da base tecnológica do IFES, porque eu não sou da área de TI. Então, eu tive que rever novamente, rever novamente, várias vezes, eu participei de vários programas de aceleração, mas eu tinha, ainda era para a ideia inicial. Então, a gente participou de programas importantes de aceleração inovativa de impacto social, inovativa de impacto, inovativa Brasil, que eram quase ao mesmo tempo, e isso exigiu muita, muito da nossa startup, porque a gente não estava no mercado ainda, por quê? Justamente porque não era o fit, não era o que o mercado queria, e a gente descobriu isso a duras assim, duras pernas mesmo, porque a gente, quando começa a empreender, a gente tem sonhos, e às vezes o nosso sonho não é o sonho de muitas outras pessoas. E por isso é importante, por exemplo, o processo do desenvolvimento da startup dentro da incubadora do IFES, ele tem uma série de passos, e uma das etapas mais importantes e que eu já tinha pulado era o plano de hipóteses. Por quê? Ali está o nosso coração. Se a gente consegue, a minha hipótese é essa, eu consegui, não consegui, eu pivotei. Ali eu pivotei. Ali eu comecei a enxergar que o meu potencial cliente não tinha como pagar o meu curso. O projeto do CERN, ele é muito impactante na vida do empreendedor, porque, gente, a gente, no início a gente não faz nada daquilo, e aí a gente erra seguidamente. E às vezes o nosso erro você consegue reverter, às vezes não. E uma outra coisa que é importante é a rede de apoio e a rede de conhecimento que a gente tem. Por quê? Porque o IFES, na verdade, a incubadora, ela promove conexões. Então, por exemplo, o Rapshan, ele já sabe do meu negócio, já sabe do negócio futuro, já conecta aqui, já sai de lá. A Laís é maravilhosa, ela vive me mandando possibilidades de conexão, de apresentação. Então, eu acho que, eu recomendo que toda startup, ela procure uma incubadora. Porque, gente, empreender não é fácil. Algumas pessoas têm uma facilidade maior, mas empreender com tecnologia é muito difícil. Porque você tem que ter um olhar sobre o mercado, sobre os seus concorrentes, sobre o que eles fazem, onde você pode fazer melhor, onde você pode potencializar. E, por exemplo, eu participei, eu fui selecionada das startups aqui do Espírito Santo para participar de um programa em de incubação cruzada da rede federal. Nós somos uma startup destaque, tivemos um demo day internacional na África do Sul, com três conexões já estabelecidas. Então, essa possibilidade de ampliação do nosso foco, se eu estivesse sozinha, eu não teria conseguido. Eu, ao mesmo tempo, eu tenho muito que elogiar a FAPES, o Fundo de Apoio à Pesquisa, porque ele lança, por exemplo, o nosso caminho para o mercado foi o programa Centelha. A marca a gente fez graças ao Centelha. E nós não fizemos somente uma marca, por exemplo, esse, Clumier, ele nasceu do propósito de levar luzes. E nós fazemos uma homenagem à primeira escola de surdos no mundo, que foi francesa. Então, a gente é, Clumier, de levar luz a partir de cliques pela questão digital. Então, a gente leva a educação profissional a partir de cliques. E esse asterisco é um símbolo que também existe tanto em português quanto em libras, que é a língua brasileira de sinais. E, por outro lado, quando eu olho essa marca, esse asterisco, eu vejo uma coisa diferente. Eu vejo várias mãos movimentando todo o processo de inclusão. Eu destaco que ninguém inclui sozinho. A gente precisa ter uma rede de inclusão real entre sociedade, comunidade surda, pessoas surdas e as empresas indústrias para que isso aconteça, de forma assertiva. Então, esse processo a gente registrou a marca, já saiu o nosso certificado tem um tempinho. Hoje em dia eu já tenho uma outra ideia de expansão e a gente está realmente estudando uma nova possibilidade de ajuste de marca, não ajuste da marca. Hoje nós trabalhamos com central de intérpretes nacional e presencial e remota. A gente tem alguns serviços que a gente faz assim dessa forma. E a qualificação profissional, por exemplo, como que as empresas querem ser atendidas? Elas têm funções. Nós fazemos um mapeamento de funções que os surdos podem trabalhar nessa empresa. Nós fazemos as competências técnicas e sócio-emocionais, mas geralmente a empresa já tem o treinamento dela, então a gente adapta para a inclusão do surdo. Ou a gente cria um novo treinamento inclusivo para eles. Só que, por exemplo, nós tínhamos um programa que ele fica três meses capacitando na Plumier, três meses imerso. Por quê? A gente simula o cenário de atuação profissional a partir de realidade virtual. Agora a gente está desenvolvendo uma tecnologia que a gente está inserindo no nosso intérprete dentro do ambiente de 260 graus e também dentro da realidade aumentada e virtual, porque ele precisa da visão sistêmica. Então a gente trabalha de uma forma em que a gente prepara um surto para os desafios que ele terá dentro da empresa e, ao mesmo tempo, a gente treina a empresa para recebê-lo. Então a gente tem cursos de livros, a gente tem inclusão corporativa, programas de empregabilidade e a gente acompanha esse processo por quê? Porque quando a gente mapeia aquelas competências lá atrás, a gente pode aumentar o desempenho dele nas empresas e evitar, assim, a rotatividade. Mas, assim, como que essa rotatividade acontece? Quando ele não é aceito, quando as pessoas não conseguem se comunicar com ele, quando ele fica excluído e isolado, quando ele não tem um plano de carreiras, quando ele não é reconhecido por suas competências profissionais. E a gente quer justamente evitar esse processo de rotatividade, capacitando a empresa, tanto com os aspectos, habilidades comportamentais como habilidades técnicas. E aí, pensando nisso, agora eu sou líder em formação da Gerando Falcões, porque os editais que a Clumeia aprovou junto à FAPS para subvenção econômica, eu associei justamente ao estado presente, por quê? Lá estão os nossos surtos, em áreas de vulnerabilidade social. E não vou levar aonde a gente consegue enxergar a qualificação profissional, não é o espaço que eles estão. Então, eu tenho que ir atrás deles. E pensando nisso, a gente está querendo criar uma forma de surgir o Instituto Clumeia, que é voltado, seria uma organização social voltada justamente para a qualificação profissional em áreas de vulnerabilidade social. Na verdade, como eu trabalho com inovação tem um tempinho, eu não percebi comigo essa diferenciação. Se eu fosse, talvez, na área de programação, eu acho que o negócio teria apertado. Mas eu não percebo, o que a gente enxerga é que as mulheres estão crescendo no mundo da inovação. Então, tem startups, eu acho que com essa questão da inclusão e da diversidade, isso ampliou o posicionamento das mulheres no mercado da inovação. Mas eu já vi, já teve algumas movimentações de algumas referências da AB Startup, por exemplo, com foco em assédio moral sobre as mulheres. Eu acho que deve existir um problema. As pessoas podem até pensar, pô, uma mulher liderando, ou às vezes eu percebo num capacitismo. Nossa, mas você consegue fazer isso tudo? Isso é um capacitismo. Mas não me impacta. Por quê? Quando o seu propósito é forte e quando você sabe que a sua dedicação está voltada para aquele empreendimento, eu acho que você se fortalece. Mas eu tenho muitas amigas empreendedoras. Assim, eu acho que, por um outro lado, faz com que a gente se una nesse processo de empreender. Eu conheço muito mais, nesse momento, mulheres que empreendem, de conhecer, de conversar, de tocar ideias, de ter parcerias, do que homens que empreendem. Eu diria que a gente vive num sonho. E que o sonho, o nosso sonho pode ser, não, de repente, é o sonho de uma outra pessoa. E que a gente tem que, a gente não pode ser tão apaixonado pela nossa ideia, que a gente esqueça ou ignore que ela precisa ser transformada. Isso me doeu muito no começo, porque eu tinha lá uma necessidade de resolver um problema, acho que era mais comigo. E o primeiro não que eu escutei foi o não que me matou, assim, imortalmente, feriu muito. Mas foi o não que eu precisei ouvir. Então, por exemplo, as pessoas que chegam até a gente, você tem que analisar também quem são essas pessoas, elas chegam para ajudar. E você, às vezes, recuar, mudar de ideia, ou enxergar que a sua ideia, naquele momento, ela não está boa, isso é uma outra dor. Mas também é necessária, porque, gente, a gente só se fortalece errando. A gente só se fortalece, estou pensando, levantando. Eu acho que o meu grau de hoje, eu me vejo muito diferente da mulher que eu era antes. Eu me vejo muito mais forte, eu consigo trabalhar bem sobre pressão, eu consigo enxergar evoluções profissionais que, como eu trabalhava de CLT, isso acaba limitando um pouco o nosso crescimento. Então, hoje eu me sinto uma pessoa muito mais forte. eu aceito desafios, por exemplo, entrar em dois editais ao mesmo tempo, administrar dois aportes ao mesmo tempo. Não é uma coisa fácil, e agora eu sinto que eu preciso crescer, que eu preciso de ter um apoio estratégico, de gestão, para priorizar que tipo de tecnologia que a gente vai desenvolver. E eu vejo IFES muito perto de mim com relação a isso. Agora a gente está estudando um projeto de cooperação técnica, também na área da inclusão, e que eu sempre quis desenvolver, mas a gente nunca teve condição financeira para isso, por quê? Gente, vocês sabem que em qualquer mercado existem pessoas que cobram o justo e as pessoas que cobram o que não podem cobrar, justamente para que as empresas menores subam, elas cresçam e talvez se fortaleçam. Então, assim como todo mercado, é um mercado difícil, mas é um mercado crescente no Brasil. Eu já participo de licitações, já ganhei algumas, já perdi outras, já precifiquei de uma forma, já refiz a precificação. E o que nós mulheres temos que entender, assim como qualquer empreendedor, que evoluir, mudar a rota, rever posicionamentos, faz parte do nosso processo como empreendedor, sendo mulher ou sendo homem. Mas eu queria deixar bem claro que, no meu ponto de vista, não existe mais, para mim, tanto essa separação. E essa semana eu fiz algumas entrevistas para contratar desenvolvedores, empresas que desenvolvem tecnologias. Várias vezes eu vi, nossa, uma mulher nesse negócio. Gente, várias vezes. Por isso que eu falei que na tecnologia, talvez, eu tivesse conseguido o impacto. Várias vezes, mas assim, talvez pela falta de costume, ou por não conhecer os projetos que já estão sendo desenvolvidos por mulheres aqui no Estado. Eu até acho que deveríamos pegar essas mulheres todas e fazer um mapeamento, porque, gente, é muita gente, as pessoas não sabem disso. Sim. Eu acho que o primeiro contato fundamental foi com o CFO, com a professora Larissa, que ali foi o momento de eu conhecer a realidade do IFES dentro do processo de inclusão de surdos. E eu fiquei, assim, e foi sensacional. Fiquei apaixonada, mas sei que a demanda deles é muito grande e que eu queria ter entrado nesse processo para poder entender como é que é. Primeiro eu faço isso, depois, como é que é o processo de incluir materiais para a inclusão de pessoas surdas, por exemplo. Mas a gente sabia que, de um lado, eu estava tendo que fazer entregas da incubadora e o CFO tem várias outras atribuições. Então, eu tenho um momento, eu sou avaliadora de robótica nacional na área de pesquisa e inovação. E eu sempre acho que a robótica, ela transforma vidas e ela inclui. Já tinha visto várias pessoas cegas, algumas pessoas surdas, alguns alunos surdos, autistas. E eu vejo que era um momento que eu poderia tentar incluir a robótica dentro do meu escopo de qualificação profissional. Aí a gente teve contato com o professor Richard, a gente conseguiu com o programa empreender mais uma bolsista que ficou com a gente, nos ajudando na área de gestão, na área de desenvolvimento de site, algumas especificidades. Isso também foi graças ao... Eu não tive custo com esse bolsista, foi muito legal. Eu acho que isso é uma estratégia bem legal para a incubadora aplicar, porque nós, quando entramos, a gente não tem capital de investimento e a gente trabalha sempre no risco, como uma startup. E a gente também teve, ao longo das pesquisas, dos momentos de Rappicham, interfaces com professores que desenvolvem a área pedagógica. Então, assim que a gente mapeou o foco que a gente estava dando, o Rappicham sempre seguia com um novo contato para que a gente pudesse estruturar. Uma empresa de educação que tem áreas de games, por exemplo, uma outra empresa que trabalha na área de educação corporativa. Então, a partir do avanço da Cronier, eles sugeriam novas conexões, porque a gente vai mudando ao longo desse tempo. E aí, ao longo dos processos, dos programas de editais, a gente vai consultando, pedindo ajuda. E eu acho que essa foi, assim, se eu te falar hoje, o diferencial da incorporadora do IFES, para mim, foram essas conexões, de como enxergar a tecnologia, de como você pode melhorar o seu processo de desenvolvimento, conversando com outras pessoas e empresas. E eu sei que, na época do edital do Classes Econômicos de Colatina, que a gente foi aprovado, a gente precisava de uma parceria. Nossa, nós lutamos para achar. Eu tinha quase desistido, porque tinha que ser um órgão público, que não poderia ser o IFES. Aí, a gente conseguiu, eu consegui uma aproximação a partir também da incubadora com a Bebottom, que estava lá, ajaminhando naquele momento, as capacitações. E aí, a gente conseguiu uma carta de aceite da gente, não foi nem 10 minutos. Eles leram, viram e aceitaram participar como parceira nesse projeto. A gente vai hierarquizar ainda as demandas, a gente vai criar um portal do surdo para que a gente consiga hierarquizar as demandas da prefeitura nas esferas. E, a partir disso, a gente vai estabelecer planos de ação para a gente poder implantar, não só a qualificação profissional, como também todo o processo de acessibilidade comunicacional em Libras. Preciso te falar, o que a gente trabalha hoje, fortemente é com acessibilidade em Libras. Por quê? Porque, por mais que eu não qualifique, que eu não contrate, é por isso. E existem leis que obrigam órgãos públicos a serem inclusivos, darem atendimentos inclusivos. Obrigada. 37% do surdo são empreendedores. Você já deve ter adivinhado por quê, né? Porque eles não conseguem emprego no mercado formal, e eles precisam sustentar-se as famílias. Então, é um foco que... Então, um dos cursos que a gente trabalha e que vai trabalhar no estado presente é justamente a questão do empreender. Como transformar essas pessoas em empreendedores? Por quê? Eles vendem. Mas eles sabem fazer um plano de negócio, eles sabem vender, eles sabem fazer o marketing. Então, isso é importante. Então, com relação à área acadêmica, a gente vê surdos que chegam até a pós-graduação, mas, mais uma vez, eu conheço surdos que estão trabalhando na empresa administrativa e são pós-graduados. Então, isso é a diferença de manter o surdo, a rotatividade, é ter um plano de carreira. Mas eu vejo, sim, interesse, cada vez que um surdo se forma e eu descubro, eu posso, na minha rede social, porque eu quero que eles influenciem outras pessoas surdas. Aí, eu aproveito para trazer o caso da Marília. Ela é aluna do Sete Vasco Coutinho, já também estou incubada, é da Insight, pós-incubada, na verdade. E ela tem uma deficiência cognitiva junto com a surdez. e ela é extremamente empenhada, ela já faz, ela gosta de fazer esses cursos. Ela se dá bem com a turma dela, a turma criou sinais, quando eles não sabem, eles criam sinais como uma forma de comunicação com ela. E ela faz costura. Como assim? Como é que surdo costura? Gente, eu fiz um vídeo dela maravilhoso em que ela sente a vibração. Ela sente a vibração da máquina e o pé dela, ela coloca a força em função da vibração, porque eles desenvolvem outros sentidos. Então, e no final, teve uma entrevista, foi muito difícil, porque ela, por essa deficiência cognitiva, ela não conseguia se lembrar muito das perguntas. E o intérprete dela, que é a Paula, que é o intérprete que ela tem vínculos emocionais, é fundamental. Olha a importância das escolas designarem intérpretes dessas pessoas. E aí, ela conseguiu falar, ela conseguiu sinalizar, dizer que é importante, que os surdos podem chegar onde eles querem, que eles têm que estudar. E agora, ela vai fazer sabe que curso? A senhora mudou de ideia. Rádio. Rádio e TV. Então, eu acho que a gente precisa, primeiro, mostrar para essas pessoas que outras pessoas chegaram, que elas também podem. Eu faço muita questão de mostrar pessoas surdas que estão no mercado de trabalho, eu chamo de reflexões de um surdo. e isso tem dado muito efeito, porque impulsiona. eu acho que quando a gente está numa empresa, e eu vou adotar a incomodora mesmo nesse processo, a gente precisa, primeiro, que a liderança, que os gestores e que a equipe entenda a importância de receber essa pessoa. Por quê? Eu tenho vários tipos de inclusão, mas será que todos são assertivos? São realmente um processo de inclusão? Então, por exemplo, aprender Libras para se comunicar já é um aspecto importante. A gente trabalha com glossários institucionais e educacionais, que é isso. Vamos supor, eu pegaria os termos da incubadora, CERN, startup, hipóteses, pegaria todos esses termos diferentes que não existem sinais e faria um glossário para vocês. Como que é esse glossário? Eu teria uma galeria de sinais, eu teria o meu intérprete real, porque o surdo gosta do intérprete real, ele não gosta de bonecos. Até onde eu validei, por quê? Porque não tem emoção, porque ele fala palavras picadas, mas a nossa função do glossário é educar. O Matheus, que não sabe como é que como é que sinaliza a startup, é aprender consulto, por exemplo. Aprender a se comunicar. Ah, tem um nome que eu não sei qual é, eu vou lá, procuro, e vai ter todo o processo de como fazer com as mãos, a comunicação e tal. Eu acho que esse ambiente, primeiro, a gente tem que, às vezes, a gente fala algumas palavras que acabam sendo capacitistas. Então, a gente tem que ter um treinamento de combater o capacitismo e deixar, sempre deixar claro, eu estou aprendendo, eu estou iniciando nesse processo, eu preciso que você me ajude. Porque ele vai se sentir parte do processo. Então, essas mudanças, como vocês podem ter visto, não são grandes mudanças. Eu acho que são mais comportamentais, a tecnologia, ela vai ajudar a acessibilidade, reuniões que acontecerem, ter uma central de intérpretes para poder ter lá intérpretes do IFES, porque a gente sabe que o IFES tem intérpretes, o que é um diferencial. Então, é só marcar, naquele momento, uma reunião com o intérprete de Libras, que ele vai acontecer tudo certo. Talvez ele não saiba escrever bem. Por quê? Nem todos os surtos dominam o português. Mas aí a gente tem, mais uma vez, a boa vontade de corrigir ou de melhorar esse processo. A ideia é não ter materiais diferentes, expõe a inclusão. A ideia é do mesmo material servir para ouvintes e para surdos. E esse é o nosso diferencial de mercado. A gente não está criando um material isolado para os surdos, a gente está criando um processo de inclusão real, usando tecnologia, usando gamificação, usando experiências de outros surdos que passaram por processos que não foram satisfatórios. Então, eu acho que é olhar o surdo. Uma vez eles disseram isso. A surdez, ela não é um problema. É um... Para ele, a surdez era um aspecto diferenciado. Isso é verdade. Então, por exemplo, teve uma vez que eu estava... Isso foi importante para mim. Eu focava muito em falar dos problemas dos surdos não acessarem as empresas. só que eu tinha que falar... Eu mudei o discurso. Eu tenho que falar da potencialidade dos surdos nas empresas. Porque problemas, todo mundo já sabe que eles têm. Mas quem eles são, como eles são potentes e o que eles fazem muito bem... Por exemplo, recentemente, a gente recebeu um convite da NoCood School de fazer um bootcamp só para surdos, para tecnologia de programação. Gente, é a área que eles mais adoram. Eu tenho surdos que desenvolvem jogos digitais, que fizeram curso superior, mas que, por problemas de socialização ou de... A própria pandemia, ela restringiu mais ainda o acesso deles. Eu acho que existe um mundo dos surdos que muitos ouvintes não sabem, não conhecem. E cabe a mim mostrar esse mundo. a mim e outras empresas que trabalham com eles. Eu vou começar falando do erro. Na verdade, a Clumier, o primeiro nome dela foi Novatec. E aí, eu estava feliz com o nome Novatec e aí, Tum, tinha uma Novatec no mercado. Uma não, várias. E eu falei, não. E aí, o que acontece? Contratamos o Jaider Moraes, que ele é feroz, gente, no dia que ele apresentou. Esse processo de marca não é um processo rápido. É um processo que você tem que ter uma imersão junto com o design, você tem que entender os seus valores, está associado à missão. e isso leva um tempo porque você precisa estar maduro também. Acho que eu amadureci nesse processo junto com o desenvolvimento da marca. E aí, nós procuramos, ele fez uma busca de nomes e a gente deu, ele fez um branding sensacional que a gente respondia o que era a Clumier, o que ela fazia, o que a marca era, o que a marca não era. e a gente não sabia por que a gente respondia isso. Foi assim, até hoje eu uso esse branding dele em alguns momentos para criar material de divulgação da empresa e até mesmo em programas de aceleração. Por quê? Porque, às vezes, a visão que eu tinha era uma Clumier voltada para um público jovem, despojado, porque era a referência que eu tinha daquele aluno. só que a marca, ela tem que estar relacionada com o mercado, com o público-alvo que você vai entender. Então, definir a sua persona é muito importante. Qual a vantagem da nossa marca? Ela leva para qualquer tipo de persona. A minha persona pode ser o B2C, que é a pessoa física, eu posso ter o B2B e eu posso ter o B2G, porque ela leva luz, ela leva acessibilidade, ela leva inclusão. E aí, ele fez uma pesquisa também de nomes, aqui fora do Brasil. Só que, por exemplo, nós não escolhemos, quando o designer, ele dá várias opções, a gente fica confuso. E daí, nós compramos o discurso dele, ele fez todo um embasamento, o discurso dele me emocionou tanto, porque ele conseguiu enxergar lá dentro o que eu cansava de falar e as pessoas não entendiam, que era o meu corte. Por exemplo, eu precisava de uma marca, o nome é difícil, algumas pessoas demoram a entender, falar que lume, mas agora, mas eu também entendi que quanto mais eu caminhasse no mercado, menos erros como esse iam acontecer. E tem acontecido exatamente isso. Aí, o que acontece, ele desenvolveu a marca, fez todo o processo, comunicação, e aí, a gente viu necessidade de investir no registro. Então, ele indicou uma advogada que acompanhou todo o processo, aliás, ela acompanhou todo o processo, e aí, a gente registrou no NPI e temos o certificado da marca. Por que isso é importante? Porque ela é forte, a gente consegue bloquear que outras marcas o que a gente muito vê hoje na internet são empresas de libras que têm libras em todos os nomes. O nosso não tem, mas, ao mesmo tempo, ele já passa o acesso para a inclusão. Por quê? Porque eu também fiz um trabalho de marketing, estou fazendo, de marketing. Lá no Instagram, eu mesma faço marketing, eu estou assim, eu não sou marqueteira, eu acho que é um momento de necessidade, as pessoas acham que marketing não é importante. é assim, a sua marca, ela não adianta ter uma logo, ela tem que ser fortalecida, as pessoas têm que se lembrar delas, e aconteceu um fato muito legal, o ano passado, nós fomos indicados ao prêmio da Arcelor, e eu nem sabia. Nós somos finalistas de um prêmio com a marca potente, e eu fiquei sabendo de verso, porque a minha amiga Fernanda Sábio me avisou. Então, por exemplo, a marca que nem estava no mercado, ser lembrada, olha o poder dessa marca, olha quantas pessoas se identificaram com ela, e olha a importância de você fazer um trabalho voltado para a propriedade intelectual, para garantir a sua marca, para garantir o seu acesso. E Clomé pode ser usada, inclusive, fora do Brasil, como já foi usada nessas, nesses demodeis que eu participei. Então, eu digo que é importante, eu podia ter criado uma marca, Inovatec, e ser bloqueada, ter que retirar do mercado, e ter que reiniciar todo um processo de marketing novamente. É importante você procurar profissionais, a incubadora também me deu suporte para isso, mas quando eu entrei na incubadora, eu já tinha a marca Clomé, porque foi o investimento do programa de aporte. Então, ter um acesso a uma incubadora, ela pode te aliviar, gente, isso é custo, isso é investimento, isso é dinheiro jogado fora, quando você não vai para os caminhos que são corretos. E aí é Obrigado.